Cruzeiro aproveita as sequências de vitórias e grandes atuações de Perebinha Júnior. O nosso artilheiraço tá detonando e o Cruzeiro diminuiu a diferença do líder Vasco pra apenas um pontinho. No último episódio também eliminamos a LDU jogando na altitude de Quito. E hoje, mano, temos o Santos, temos o América, o Juventude e também o Botafogo. E já estamos aqui na Vila Belmiro pra esse primeiro jogaço. Já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho e vire membro do canal pra ter acesso antecipado a todos os novos episódios. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super patch pra PES 2021 100% atualizado, completasso naquele esqueminha. E obviamente, cara, se você não tiver o jogo, tem a opção que vai com o jogo junto. E caso o seu PC ou notebook não rode, tem o patch pra PES 2017 e o patch pra PES 2013. Esse roda até no PC ou notebook da Xuxa. É extremamente leve. E pra galera aí dos consoles, tem os option files, tanto pra PES 2020 quanto PES 2021 e os jogos também. E qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar lá no Instagram. Tentativa de passe horrorosa, voltou ainda com o Cruzeiro. Pericão se movimentando, só esperando pra ver se chega um passe. E chegou, hein, pai? Chegou. Pericote. Chamou, recebeu. Vem, vem, vem. Chumbo grosso, goleiro. Pegou. Já deu aquele tapa, o garoto acompanha. Vamos pra cima. Fintou, ajeitou. Olhou, bateu, colocado. Mais uma. Que isso? Defendeu esse danado. E ela sobra, hein? Cruzeiro na pressão. Defesa do peixe. Afasta Pericão. Vem escurando de cabeça pro Cruzeiro manter posse de bola. Tô contigo, mano. Toma. O tapa. Na moral. Na moralzinha. Pericote passou. Pediu cruzamento de cabeça. Catch me, salto Pericão. Ele tá impossível. É gol do Cruzeiro. De Pericão da massa. É isso, mano. É insistência. É vontade. É não desistir nunca. Mais um gol de cabeça. Moleque tá ficando bom nisso. Pericão. Bola dividida. Ele correu. Ele vai chegar. Vai chegar inteira aço nela. Só protege. Vai pra linha de fundo. Caprichei no cruzamento. Essa bola não saiu, hein? Seguiu e falta pro Cruzeiro. Aí mais uma jogada. O Cruzeiro tenta. Não consegue. O Santos vem. E vai buscando a tentativa do empate. E acaba o jogo. Perebinha Júnior decide de novo. O Cabuloso vence mais uma na Série A. E ó, rapaziada. Secando o Vasco sempre. Mas eles venceram o clássico diante do Fluminense. Segue um ponto de distância. Quatro de saldo. E é essa a pegada. Bora acreditar nos próximos jogos. E Perebinha Júnior suspenso. A gente recebeu o terceiro amarelo. Tamo de fora do jogo do América. Que tá na zona do rebaixamento, né? Acredito que a gente não vai perder. E perdemos. Dois a zero pro América. A sorte que o Vasco também perdeu pro Goiás. Por um a zero. Segue a mesma distância. E estamos de volta. Depois da suspensão. Pra encarar debaixo dessa neblina. Um dos times que a gente tem mais raiva na vida. É o time que revelou o Perebinha. Mas é o time que nos dispensou. Não acreditou no futebol do Perry Clayton. Vamos lá, Perry Clayton. Já dá aquela disparada marota. Pediu bola na frente. Pra bater de primeira. Goleiro salva o Juventude. Perecote, Perecote. Quer nem saber. E véi, tá difícil de enxergar. Olha que maneiro. Véi, esse pet é surreal, mano. É surreal. Quem já viu o jogo aí no Alfredo Jacone. Ou assistiu uma partida mesmo no estádio. Tá ligado a neblina que acontece, véi. A neblina abaixa lá que fica tudo embaçado. Os caras fazem isso no pet. E aqui Perry Clayton. Puxou, pediu. De cabeça. Vai ter mais escanteio. Nossa, saiu. Saiu. Aí tem bola cruzada. Tem o Perecote. Tentou escorar pro meio da bagunça. Ela volta no cabuloso. Do cabuloso pro Perry. E escavou a falta. Juiz deu vantagem. Vem cruzamento. Vem defesa atirando. E seguiu pro Juventude. Se manda, hein. Vai dar mais um ataquezinho. Juizão. Boa bola aí pro Barreal. Perry Clayton. Pediu essa pra bater. Colocado de primeira. Veio. Perry Cão. Boa, garoto. Já abre o jogo. Isso. Excelente. Corre pra grande área. Tem cruzamento fechado demais. Bate a latera. Tô contigo, irmão. Isso. Perry Cão. Solta a bomba. Sensacional. Caraca, velho. O que que esse goleiro tem? Tá difícil de fazer gol no Juventude. Aqui o Pericles. Abre o jogado. Vamos, Perry Cote. Acredita. Aí. Pode mandar, hein. Tu vai cruzar essa ou vai mandar curtinha. Perry Cão tá aqui, ó. No esquema. Chama num dois. Pede de volta. Agora. Domina. Ajeita. Bate. Colocado. Mano. Mas acerta o gol, Perry Cão. Temos a melhor defesa do campeonato, mas, mano, se o time não faz, uma hora toma, hein. E o Juventude tá querendo fazer gol. Tocou, hein. Tocou. Perry Cão. Agora. Agora. Ah, pegou. Que isso, mano. Pegou, velho. Não acredito, velho. Não acredito. Bola ali pra gente encher o pé, ó. Enchi o pé com o pé é minha. Mas o goleiro tava ali. Temos esse canteio, mano. Vamos lá, Perry Cão. Subiu. Passou, voltou, voltou. Quem é que... Mano, quem é que manda essa bola pra rede? O Cruzeiro pega pro contra-ataque, Perry Cote. Já pediu. Vamos pra dentro deles. Pra dentro deles, Perry Cão. Girou bonito. Botou na frente e tiro. Ô, defesa. Seguiu. Cruzamento. Vai, vai, vai que eu tô contigo. Agora, Perry Cão. Protege e cava o pênalti. Não vai dar. E vai deixar mais um ataque, hein. Ele deixa. E a bola tá com o Perry Cote. Vai, meu garoto. Ajeita, solta a bomba. Ah, pelo amor de Deus. Não passa desse goleiro. Não passa. Zero a zero no Alfredo Giacone. Situação vai ficando difícil. Se o Vasco venceu, eles abrem três pontos. Rapaziada, o goleiro do Juventude teve nota 10. Nota 10. E o Vasco venceu. Realmente, a gente segue três pontos agora da distância. Tem anúncio ali. Melhor jogador da Europa. Danilo, hein. Brasileiro. E vamos, hein. Voltando pro Mineirão. A Leila vai apitar essa partida. Já vi que eu vou passar raiva. Quando é a Leila, mano. É complicado pro Perebinha. Já ajeita aí de peito. Mostrando categoria. Um pouco de futebol aí do Perry Cote. E ele vai encostando, hein, rapaziada. Apareceu ali. Olha só o bolão. Olha só o bolão. Meu pai. Meu pai sagrado duas vezes. Goleirão do Botafogo, hein. A gente sempre para num paredão adversário. Perebinha mete um bolão. Só na visão. O goleirão faz milagre. E no rebote, bola na trave. Se manda. Se manda a bota pra correr. E é o que ele faz. E o Perry Cote tá ali no esquema. E atentou a canetinha. Quase, quase. Meu irmão, se passasse, hein. Se passasse, ia ficar ruim pro zagueiro. Vai, Perry Cote. Bola cruzada. Subiu. Tentou de bicicleta. O Perry Binha é abusado. E vai ter mais um cruzamento. Aí. Tirou. Perry Cão tá sozinho. Suave. Vamos ajeitar. Bate colocado. Perry Binha. Ah, zagueiro. Essa bola é de endereço. Mais uma contigo, Perry Cote. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem pra cima do pai. Vem pra cima. Ui, ui. Eu puxei duas vezes. Eu puxei duas vezes, cara. Ele já tinha passado batido. Eu tô falando. Quando é a Leila, ela mete cartão. Já tinha driblado, cara. Só que aí eu voltei o drible. Dei mole. Vai, Perry Cote. Vai, Perry Cote. Vai, Perry Cote. Ajeitou. Boa, garoto. É nesse pequeno. Essa jogada, Perry Cão sozinho. Agora pra bater, colocar. De novo, mano do céu. O que é isso? Você explode na defesa. É só bola assim, cara. Sempre o maluco salvando. O Cruzeiro domina a partida, mas esse gol não sai. Mais um cruzamento fechado. Bola sobrando. Vai, vai. Vai, nada. Tirou mais uma. Tô contigo, irmão. Sozinho, ó. Inverte. Isso, Perry Cote. Isso, Perry Cote. Isso, Perry Cote. Vai olhando. Mete essa na área. Cruzamento perfeito do Perebinha. Mas finalização na rede do lado de fora. Vai, domina Perry Cice. Vai, Perry Cote. Vai, Perry Cote. Tabelinha recebeu. Bateu. Gol. Baixou. Dessa vez, ó. Colocadinha do Perry Cote. Não teve pro goleiro. É do Cruzeiro. Perebinha. Júlio. Ajeitou na perna direita. Esquece, moleque. Lá no cantinho. Vão recebendo, hein. Vai passando. Ele não vem. O Perebinha bateu. Colocado de novo. Ha, ha, ha. Só buscando o ângulo. Marcação veio nos caras. A gente ficou livre. Tem que mandar, né, cara? Se deu uma abertura ali, uma brecha pro chute. O Perebinha castiga. Tem mais uma. Sobrou. Tabelou. Ajeitou. Mais uma colocada. Ai, mais uma colocada. Cara, tá sendo a melhor maneira de finalizar. Que a pancada tá difícil. Os goleiros estão pegando. Aí a gente senta aquele efeito com curva pra tirar do goleiro. O jogo já tá acabando. Mas o Botafogo veio pra empatar o jogo nesse chute. Que o Cássio não deixou passar. Vai mais um ataque, mais um ataque. Ah, mano. Bota pra correr, velho. Ele bateu curtinho. Vamos ajudar a defesa que vai dar ruim, hein? Tiquinho Soares. Abriu o jogo pro Matheus Nascimento. Pericão. Tá se ajudando o time inteiro. Afasta essa bola. Manda isso pra longe, cara. Dispara. Fim de jogo. Perebinha decide. E o Cabuloso vence no Mineirão. Bolaço, né? Bola colocada. E senhoras e senhores, vamos encarar o Vila Nova. O Vasco tropeçou, perdeu. A gente igualou a eles. Mas estamos perdendo no saldo de gols. Ih, já começou com presente. Já começou com presente. Pere Cleiton. Vai ganhando. O cara é ninja. Todo mundo tentando tomar a bola. Mano, seguramos o máximo que deu, né? Não tinha como dar o passe ali naquele momento. Mas Pericão tá melhorando o físico. E vem bola. Só manda. Cruzamento. Agora, agora. Para, Pericão. Para, Pericão. Já pediu o garoto. Fez o pivô. Naquele esquema. Pé de bola na frente. Vai, 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 vai. Vai, Pericão. É isso aí, moleque. Solta aquela pedrada. Aquela pedrada sem dor nem piedade. Aquela que o goleiro não pega. É gol do Cruzeiro. De Perebinha Júnior. E vamos, Perebinha disparando. Pedindo lançamento. Ei, lançamento, hein? Veio lá no contrapé. Mas o Perebinha desarma. Ele é guerreiro. Ganhou essa. Já passou. Tem marcação. Tenta escapar. Consegue. Linha de fundo. Olha pra frente. Olha pra frente. Meteu o tapa ali. Ai, véi. Ah, mano. Tinha que ser mais atrás. Pericão. Escapou. Tomou uma porrada ali. Juiz deu vantagem. Ainda o cabuloso. Pere Cleiton. Tabelinha. Nem vou pedir, véi. Aqui eu peço. Aqui é pra girar. Já olhar. Já mandar. Colocado. Goleirão. Goleirão. Pegou essa. Vai, vai, vai. Vai na pressão. Cruzeiro. Mais cabuloso. Vamos que tá faltando futebol pro nosso time aí no segundo tempo, hein? Os caras tão agarrados nesse 1x0 aí. Isso aí dá ruim. 1x0 é placar perigoso. Bola vindo. Pericão. Desarmado. Ei, meu Deus. Mas ganhamos. Ganhamos com o gol do Monstro. Camisa 19. Camisa 9 aos 19. Esse placar choradinho de 1x0. Secando o Vasco. Cadê o Vasco? Ah, o Vasco também meteu 1x0. Seguimos aí em segundo. Mais empatadinhos com ele. E 51x51. E o Pericão subiu pra 91 de over. Próximo episódio é clássico. Próximo episódio teremos o jogo direto. Confronto direto pela liderança com o Vasco. E também as quartas de final já saiu o sorteio. Vamos pegar o Raiden. Primeiro jogo é fora de casa. A gente decide no Mineirão. Rapaziada. Primeiro link na descrição. Tem esse super patch pra PES 2021. Tem a opção que vai com o jogo junto. Caso você não tenha. E pra galera que tem um console. Tem os option files. Que são as atualizações. Os patches pra console. Lembrando que também tem patch pra PES 2013 e 2017. Todos pra PC. E qualquer dúvida que você tiver. Pode me chamar lá no Instagram. Tamo junto é nóis. E até a próxima. Vire membro agora. E tenha acesso antecipado. Nesse exato momento. Aos próximos episódios.